Estou na bola, a ponto de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Estou na bola, a ponto de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena, você abusou do meu querer Não vale a pena, que pena Eu tenho medo de sofrer Tá difícil ser feliz assim Desde que você foi chique Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mal a pior Quando estão sempre nós dois Noite clara da lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Se tem tudo ruim, fica pior Então eu canto, tento maior Pedindo por favor, volta atrás Volte Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Estou na bola, a ponto de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena, você abusou do meu querer Não vale a pena, não vale a pena Que pena, eu tenho medo de sofrer Chegamos, chegamos! Chegamos! Uh! 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 Obrigado.